No vídeo de hoje eu vou mostrar como cozinhar e armazenar grão de bico que pode ser utilizado como base em outras receitas e também em saladas. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos de volta ao Hora do Grude! E se você é novo por aqui, eu sou a Jayce e no vídeo de hoje nós vamos preparar grão de bico que é um alimento saudável, nutritivo e muito gostoso. Lembrando que todos os ingredientes utilizados em todas as receitas aqui do canal sempre ficam aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só abrir o box de informações que vai estar tudo ali bem certinho listado pra vocês. Pra preparar o grão de bico, vou utilizar uma embalagem de 500 gramas. Então nós vamos pegar um recipiente maior porque a tendência é o grão de bico aumentar de tamanho quando estiver de molho. Então aqui no recipiente nós vamos colocar o grão de bico da embalagem. E depois de colocar aqui no recipiente nós vamos dar uma olhada nos grãos de bico pra ter certeza de que não tenha nenhum com alguma coloração diferente ou algo diferente entre os grãos. Entre os grãos encontrei este grão que tem uma coloração um pouco mais escura, então este daqui eu vou descartar. E agora é só completar com água pra cobrir os grãos de bico. E estes grãos que ficaram por cima bolhando nós vamos misturar com uma colher um recipiente pra eles baixarem. Então olha só, já baixaram e já está prontinho. E a quantidade de água que nós vamos colocar pra cobrir os grãos de bico é sempre dois dedos acima dos grãos. Porque enquanto os grãos estiverem de molho, a tendência é eles aumentarem um pouquinho de tamanho. Feito isso, nós vamos levar o recipiente com os grãos de bico pra deixar de molho na geladeira. Gente, já se passaram as primeiras 12 horas em que os grãos de bico ficaram de molho na geladeira. Coloquei de molho ontem às 8 horas da noite, então agora são 8 horas da manhã. E como vocês podem perceber, os grãos de bico aumentaram de tamanho e a água ganhou uma coloração levemente amarela. Então olha só como que ficou a cor da água. E agora o que nós vamos fazer é trocar a água. E pra facilitar na hora de trocar a água, vou utilizar um escorredor. Então é só transferir os grãos de bico pro escorredor. E o recipiente em que os grãos de bico ficaram de molho, eu vou lavar. Depois de transferir os grãos de bico para o escorredor, nós vamos lavar com água corrente. Depois de lavar com água corrente, nós vamos deixar escorrer o excesso da água e transferir novamente para o recipiente para deixar de molho. Vamos transferir os grãos de bico para o recipiente novamente. E vamos cobrir com água com a altura de dois dedos acima dos grãos de bico. Feito isso, nós vamos levar os grãos de bico de volta à geladeira pra ficar de molho por mais 12 horas. E nós vamos repetir esse processo até completar 48 horas. Os grãos de bico ficaram 48 horas de molho, mas se você não tem todo este tempo, deixe pelo menos 8 horas de molho, você pode deixar de um dia para o outro ou de manhã cedo para cozinhar de noite, porque durante o tempo em que os grãos de bico estiverem de molho, vai ajudar a neutralizar o fitato, que é uma substância que interfere diretamente na absorção de nutrientes. Então, quanto mais tempo vocês conseguirem deixar de molho o grão de bico, melhor. Então, agora que os grãos de bico já ficaram de molho, eu vou mostrar pra vocês como cozinhar os grãos de bico. Então, pra cozinhar, vamos colocar os grãos de bico em uma panela de pressão. Se você não tem uma panela de pressão, pode ser uma panela normal. Vamos completar com água fria. E quem for utilizar a panela de pressão, a quantidade de água são 4 dedos acima dos grãos de bico. E quem for utilizar uma panela normal, a quantidade de água é sempre o dobro de grãos. Então, a quantidade de água vai ser o dobro da quantidade de grãos de bico. Então, agora é só tampar a panela de pressão e levar ao fogo para cozinhar. E assim que começar a chiar, é só contar 15 minutinhos e desligar o fogo. Gente, os grãos de bico já estão cozidos, e pra saber se está cozido, é muito simples. É só pegar o grão de bico com uma colher e esmagar contra a panela. Se esmagar facilmente, estiver bem macio, o grão de bico está pronto, já está cozido. E em seguida, é só passar os grãos de bico pelo escorredor para separar os grãos de bico do líquido. Depois de desligar o fogo, aguarde até que saia completamente a pressão da panela, sem ajuda, porque durante este tempo, vai estar terminando de cozinhar o grão de bico. Se você for utilizar a panela normal, basta tampar a panela e deixar em fogo médio por aproximadamente uma hora no fogo para cozinhar. E assim que os grãos estiverem macios, já estarão prontos. E se essa receita te ajudou, compartilha com os amigos e com a família para que possa ajudar mais pessoas. Quem quiser, ainda pode colocar um pouco de sal na água para cozinhar. Eu prefiro sempre temperar depois de cozido, porque o sal pode atrapalhar ali, pode atrasar um pouquinho do cozimento, então pode ser que o grão de bico demore um pouquinho mais para cozinhar. Para armazenar os grãos de bico, é muito simples. Basta aguardar até que esfrie completamente e transferir os grãos para o recipiente com tampa e levar ao congelador ou ao freezer. E o tempo de conservação é de até 3 meses. Então, essa foi a receita de grão de bico. E hoje eu mostrei como cozinhar e armazenar. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo para ajudar o canal. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus